Fala meus amigos, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você recebe informações reais do nosso Tricolor Galera, o Mercado da Bola está chegando ao fim aí para o mercado europeu E você pode acompanhar todas as transferências, informações e tempo real pelo aplicativo OFootball Ele te mantém atualizado de tudo o que aconteceu nos bastidores de cada equipe do cenário nacional e internacional Além de transmitir a Bundesliga de graça com imagens para Android eOS Galera, a gente vai sortear também uma camisa do nosso Tricolor nesse vídeo aqui do canal Então deixe seu comentário e se você tiver o aplicativo OFootball instalado em seu celular Você ainda que for o ganhador dessa camisa, vai ainda ganhar a camisa completa do São Paulo Com todos os patrocínios, pet e também nome e número de sua escolha Então não perca tempo, baixe o aplicativo OFootball Além de você ficar por dentro de tudo o que aconteceu nas informações do nosso Tricolor E de outras equipes do cenário nacional e internacional Você ainda vai concorrer uma linda camisa do nosso Tricolor Nesse vídeo aqui do canal E a janela europeia, galera, fecha também nessa terça-feira No caso, dia 31 de janeiro O mercado europeu, no caso, e na Espanha, na Alemanha, na Itália, na França E também na Inglaterra Fecha as contratações E só retorna também, galera, novas contratações No meio do ano aqui no Brasil Onde também é a janela de verão, né, galera E também se encerra as ligas por lá Com isso, galera, o São Paulo também pode Tem a esperança também de vender alguns jogadores para sanar dívidas E também equilibrar o caixa Lembrando que o São Paulo tem, galera, como objetivo vender 140 milhões de reais Em vida de jogadores nessa temporada de 2023 Mas nesse momento não vendeu nenhum jogador E com isso o nosso Tricolor pretende, galera, se livrar de alguns atletas Não se livrar, mas vender jogadores que possam se destacar em sua equipe Hoje os atletas mais valorizados, no caso, é Pablo Maia Que tem também o interesse do Furlan Da Inglaterra para essa temporada de 2023 E também o zagueiro Lucas Beraldo Que despertou interesse de clubes italianos Esses dois jogadores são os atletas mais visados na equipe de São Paulo Para um possível venda no meio do ano Então são atletas que podem deixar o São Paulo E atingir também essa meta de 140 milhões de reais Vai lembrar ainda que o São Paulo tem Rodrigo Nestor Que atua pelo meio do campo Pode ser também negociado Ainda nessa janela também No meio do ano, galera E com isso o São Paulo pretende vender alguns jogadores O São Paulo, galera, também se livrou do caso de Luizão Que saiu também para a equipe do West Ham Da Inglaterra E o São Paulo manteve 15% do passo do jogador Mas não faturou nenhum centavo com essa negociação Já que o Luizão não quis renovar seu contrato com o São Paulo E hoje, galera, surgiram especulações Que o São Paulo tem interesse na contratação do lateral Douglas Que atuou na equipe de São Paulo e seguiu para o mercado europeu Mas nesse momento ele está um pouco sumido dos radares Nesse momento também, galera O jogador também está sem clube E poderia retornar ao Brasil E atuar sim pela camisa do nosso tricolor Mas nesse momento o São Paulo não tem qualquer negociação com esse lateral Que está livre do mercado E poderia retornar ao Brasil Então essa especulação não procede Inclusive, galera, surgiram também nas mídias Sobre essa informação Que o jogador é um amigo pessoal de Rogério Senne Que teria passe livre para retornar à equipe do nosso tricolor E que Rogério também gostaria de contar com um atleta de 32 anos de idade Mas nesse momento não tem qualquer negociação do São Paulo Com esse lateral, no caso, Douglas Que está livre do mercado E poderia se retornar ao Brasil E o São Paulo, galera, pode anunciar a qualquer momento A contratação do atacante Erisson Que vem também da equipe do Botafogo Por empréstimo à equipe do nosso tricolor O jogador já conseguiu também recidir o seu contrato Com a equipe aí, no caso do Estoril de Portugal Onde ele estava emprestado e retornou ao Brasil O São Paulo contou também, galera, com a vontade O jogador para atuar no Morumbi Lembrando que Erisson tinha também Uma possível contratação da equipe do Curitiba Que tinha interesse em sua negociação Com a equipe do Botafogo Mas o atleta bateu o pé e queria atuar na equipe do São Paulo Até porque o nosso tricolor teria mais visibilidade para o jogador Que chega com um empréstimo à equipe do São Paulo Com opção de compra O jogador era guardado também nesta terça-feira Para fazer exames médicos E assinar o seu contrato de empréstimo à equipe do nosso tricolor Então a qualquer momento O São Paulo também deve anunciar de forma oficial A contratação de Erisson Que chega também para ser sombra de Caleri No ataque do nosso tricolor Nas mídias, galera, vem muita gente também já falando Que Caleri está na seca Que não conseguiu ainda marcar o seu gol Mas vale lembrar, galera, que o jogador também quase fez um gol Antes desse clássico da equipe do São Paulo Contra a equipe também do Corinthians E com isso, galera, Galopo se antecipou e tirou o gol do jogador Que já poderia também ter o gol com a equipe do São Paulo Então o Caleri se entrega muito dentro de campo E com isso, galera, também é um jogador importante para o São Paulo E inclusive já poderia ter gols marcados Mas nesse momento, galera, com certeza É o atacante da equipe do nosso tricolor Então o Erisson chega também para disputar uma vaga com o Caleri E ser sombra do argentino no ataque do nosso tricolor Bom, espero que vocês tenham gostado das informações Não se esqueça de baixar o aplicativo Uma Futebol Se você vai estar ajudando o crescimento aqui do nosso canal E também vai concorrer à camisa do São Paulo Com todos os patrocínios e pets que você escolher, beleza? Então é só você baixar o aplicativo E ficar ligado que vamos sortear em cima desse vídeo Que você vai comentar aqui no nosso canal Forte abraço Com Deus e até a próxima